E o segundo pinhão da roda com você sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Que eu vou te mostrar Se prepara Toda pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar Só uma entrada Pra dizer passei por lá Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Co Melody Vai ser embaçada Não é galopada Sem ficar maluco pra nossa jogada A gente não para Não é ser embaçada Não é galopada Sem ficar maluco pra nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Se prepara Paparara 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 Parara 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 Obrigado.